MÚSICA 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 E aí, já passou a volta Manel de Itatu. Jota aí, garoto, pra fazer, valei. Valeu, Manel! Autoriza e vem. Já autorizou, já autorizou Manel. Já palestou, já botou no meio. Foi no meio, ombro a ombro. É o Manel que comanda agora. Vem pra se consagrar no campeão da noite. Categoria Martins. Graduado! E aí, nunca havia dois tios. Olha o boi, Atemio Alves. Olha o boi, dá conta e a mão dela sim. Posição correta. Ele vem pra se consagrar no grande campeão. Era o Atemio Alves. Olha o Dalcimaro, pra fazer valer. Pra honrar o braço do seu amigo. Atemio! Atemio! Atemio!